Fala aí galera do canal, vamos fazer mais um vídeo aí no canal. A missão de hoje, essa bicicletinha aqui, Ara 24, a gente vai fazer a troca do guidom por esse guidom aqui mais alto, para deixar a posição de pilotagem mais confortável. E essas bicicletas mais básicas, elas têm alguns problemas de durabilidade. Esse freio aqui, não sei se vai dar para mostrar aqui, vai dar para ver sim. Está aqui, ele está rachando o freio de plástico, com o próprio uso aí ele está rachando e vai quebrar. Como com o freio não se brinca, a gente vai fazer a substituição desse conjunto de freio completo. Está aqui, é um conjuntinho de freio da Logan, chinês de alumínio, já usei muito na minha outra bicicleta. É barato, funciona bem, ele não quebra. E as manetes também de alumínio. A única coisa que é de plástico aqui é esse batentezinho do cabo. E os cabos aqui. Aí vamos fazer essa instalação. Eu ia trocar as manetes também, mas as manetes de gel que eu tenho estão meio velhinhas, acho que eu vou botar essas manetes de volta no lugar. Esses passadores também vão ser os mesmos. Essas manetes de plástico aqui, olha, isso aqui é tudo plástico. Vão embora, a gente vai botar o conjunto completo de alumínio aí. Vamos começar aí, tirando as manetes. Vamos ver se isso vai sair fácil ou difícil. Vou ter que desmontar tudo. É, parece que vai sair mais ou menos civilizadamente. Só pegar com um pano, puxar girando. Primeiro lado aí, já foi. Tirar do segundo lado. Tirar do segundo lado. E agora a gente vai soltar o freio daqui. Os passadores vão poder soltar o guidão. Agora vou soltar aqui os passadores. Agora vou soltar aqui os passadores. Eu só não sei se eu tenho cabo suficiente para tirar o passador. sem soltar o guidão do lugar. Vamos lá. 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 Eu vou soltar o guidão para poder soltar os cabos sem abrir a braçadeira. Eu vou soltar o guidão para poder soltar os cabos sem abrir a braçadeira. Então aqui a gente vai soltar o guidão dessa mesinha que a gente chega que é toda interessa. Eu já dei uma afrouxada aqui no parafuso. Esse cara aqui já está mais ou menos solto. Aqui nem precisa soltar tudo, porque na verdade eu vou pegar agora, vou forçar isso aqui. Agora a gente vai tirar esse cara aqui e vamos colocar esse cara aqui que é mais alto e é de alumínio. Então eu vou deixar a bicicleta um pouco mais leve. Então o que eu fiz aqui? Eu só coloquei no lugar e apertei de leve para poder apertar esse parafuso aqui. Ele tem um encaixe aqui em cima que ele encaixa e aí você só aperta a parte de baixo para poder manter ele firme na posição. Agora isso aqui já está na posição que eu quero. Agora eu vou começar a botar os comandos de volta aqui. O que pode acontecer é de algum cabo ficar muito curto e não conseguir ser colocado aqui. Aí eu vou ter que achar um cabo maior. Esse freio de plástico ele sai do lugar. Aqui o que precisa ser feito é desenroscar essa parte aqui até ficar alinhado tudo aqui. Aí é só puxar e tirar ele do lugar aqui. E essa parte aqui sai para fora. Tirei essa parte. Fazer a mesma coisa com o outro lado. E colocar a parte nova do mesmo jeito. E vou repetir o processo com o outro lado. Bom, então depois de passar os freios e colocá-los na posição, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou pegar os cabos, eu já dei uma olhadinha mais ou menos no tamanho. E eu acho que eu não vou precisar trocar os cabos, apesar do que não ser mais alto. O que eu só preciso notar é o seguinte, é qual passador do lado esquerdo e qual que é do lado direito. Porque ele vai ficar em uma posição só. Então aqui ó, ele vai entrar aqui. Aí fazer a mesma coisa com o passador do outro lado. Eu tive que reorganizar os cabos aqui no guidão para eles não baterem em nada. Agora, passar os cabos pela frente no guidão aqui. E aí a mesma coisa com os dois freios. O freio da frente talvez eu tenha que trocar o cabo, porque o cabo está meio curto. Mas ainda assim ele está... Ele já entrou aqui no lugar. Mas o cabo está meio curtinho. Vamos ver como é que vai ficar essa regulagem. E fazer a mesma coisa para o outro lado. E aí já está tudo na posição. Aperta os parafusos e vê se vai precisar regular o tamanho dos cabos e usar os cabos novos. Já coloquei mais ou menos no lugar. Eu vou botar as manetes agora. Para depois apertar tudo. E aí E aí E aí E aí E aí Oi Obrigado. O que é isso? O que é isso? Com as malapas no lugar, agora eu só vou dar um aperto final nos parafusos e ver se os cabos vão funcionar com o tamanho que eles têm aí. Então galera, o que eu fiz aqui? Eu já coloquei a manete de freio no lugar, eu já coloquei o passador no lugar dos dois lados, né? E aí agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o freio em si e vou remover ele do lugar, o freio traseiro e o freio dianteiro. Eu vou soltar aqui os dois parafusos da parte de baixo. Aqui você aperta, puxa para fora aqui e sai o cabo. E aí E aí E aí E na hora de puxar para trás, cuidado que isso aqui tem uma mola. E aí 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 Bom, está solto o freio traseiro, agora vou fazer a mesma coisa no freio dianteiro. Aperta, puxa, soltou. Aperta, puxa. Aperta, puxa, soltou. Agora que eu soltei os dois freios, vocês podem ver que aqui tem um terminalzinho do cabo e eu não consigo tirar esse parafuso por causa do terminal. Aí se eu for reaproveitar os cabos, ou eu mantenho o terminal antigo e boto no freio novo, se for a mesma peça, não faz sentido mexer, ou eu vou ter que cortar esse finalzinho aqui para trocar o parafuso e talvez mexer no comprimento do cabo ou não e botar um cabo novo. Então aqui o pessoal tem os parafusos de fixação que vieram com o freio, estão aqui as peças do freio novo. A qualidade é chinês por China, mas pelo menos é de alumínio, plástico não presta para freio. O sistema de presilha aqui é diferente. Nesse aqui o parafuso embutido, como estava... Cadê o cabo? Eu já tirei o cabo do lugar. Esse cabo aqui. Como ele já está preso aqui, eu não vou tirar esse terminal não, vou deixar esse freio do jeito que está, esse cabo do jeito que está, porque eu acho que eu vou vender esse, ou pelo menos anunciar esse sistema de freio aqui, que está bom. E aí aqui, que é o cabo dianteiro, né? Aí aqui vai ser só pegar essa peça aqui, vou colocar ela aqui, né? Vai ficar nesse batente e essa borrachinha vai ficar aqui. Então, pessoal, como eu tinha comentado, eu decidi trocar o cabo velho, esse aqui, pelo cabo novo, que é esse aqui. Como vocês podem ver, o cabo novo ele é maior, então ele vai ficar melhor ali, como eu levantei o guidão, vai ser mais adequado. Aí eu vou colocar esse cabo novo lá no lugar. Então, pessoal, fazendo a preparação agora do cabo traseiro, o cabo dianteiro já está aqui, já está aqui pronto para entrar no lugar. O cabo novo que veio é um cabo interiço, grande, com terminal nas duas pontas. Mas a bicicleta, ela tem aquela passagem ali, né? Daqui e aqui, que fica exposto, não fica dentro de um conduíte, que é para ter menos arrasto quando você apertar o freio, né? Então, para fazer funcionar exatamente do mesmo jeito que era antes, está aqui o cabo antigo, né? Que vem até aqui, ó, aí tem um terminal aqui, né? Eu poderia simplesmente reaproveitar esse pedacinho aqui, que é exatamente... Que é exatamente do tamanho correto e já está com o terminal. E aqui o pedacinho traseiro, que eu também podia reaproveitar, né? Mas eu estou querendo usar o sistema de freio novo completo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse cabo aqui, vou botar um novo terminal, né? Aqui a minha caixinha com algumas coisas de bicicleta, aqui eu tenho alguns desses terminais de freio. E aí vou fazer esse pedaço aqui para ficar exatamente idêntico para colocar lá. Então, pessoal, tirando o cabo traseiro da bicicleta, eu vou botar o cabo novo na frente e atrás. Aqui eu já soltei, já tinha soltado daqui. Aí o que eu vou fazer aqui é que eu tenho que puxar um pouquinho e puxar para baixo. Soltou esse pedaço daqui. Para trás a mesma coisa, puxa para trás, ele sai. E aqui agora se tudo der certo é só puxar o cabo aqui por cima, que ele vai soltar tudo. Pega menos essa parte aqui. Não tem problema, gente. É, tem problema. Ele ficou preso por aqui. Eu teria que puxar o cabo todo para fora aqui. Eu vou ter que cortar a ponta aqui de qualquer jeito para tirar ele do lugar. Pessoal, antigamente, todo o conduíte de cabo de freio, ele não tinha revestimento plástico interno. Ele era só um conduíte de aço. Então, se costumava passar graxa para lubrificar. Hoje em dia, quase todo o conduíte tem um revestimento plástico interno. Então, se geralmente não precisamos passar graxa. Eu passo um pouquinho de graxa de silicone, só para proteger da água e da ferrugem. Mas é só um pouquinho mesmo, é só untar o cabo antes de colocar ele no lugar. Então, galera, mentira. Eu não vou cortar o cabo novo, não. Eu vou reaproveitar os dois pedaços do antigo, porque eu já estou na medida certinha. E deixo o novo, porque se alguma outra bicicleta nova eu for montar, o novo pode ser colocado em qualquer outro sistema. Não necessariamente só nesse. Porque eu vou reaproveitar só o cabo interno do novo, mas os conduítes eu vou usar o do antigo. Então, agora a gente vai colocar aí no lugar, o conduíte. Vou botar o cabo aqui na primeira parte. O cabo está aqui. Agora a gente vai encaixar aquela primeira parte lá na frente. Agora vamos passar ele por aqui. E vamos encaixar a segunda parte do conduíte. E aí, como o conduíte no lugar, é só passar o cabo pelo conduíte. Pronto. Está aí passado. O cabo já está no lugar. É só agora eu colocar o freio atrás e na frente e verificar o cabo. E regular, né, o aperto do freio. Bom, agora vamos encaixar aqui os freios novos. Esses encaixas aqui, eles têm três... Eles têm três furos, né? Aqui. Esses três furos podem ser utilizados para a regulagem da pressão da mola de retorno. Né? Então, você escolhe qual dos três furos vai ficar esse pino aqui, né? E aí você vê quanto que você vai precisar para ter mais ou menos retorno. Eu já passei uma graxazinha de leve aqui no pino, só para ficar lubrificado. No primeiro, eu estou achando que esse retorno está muito fraco. Vou colocar no segundo. Talvez seja o suficiente. Mas talvez eu tenha que botar no terceiro ainda, para o freio voltar rápido quando eu soltar o cabo. Tem que ter força suficiente para puxar o cabo de volta. Colocar o outro lado. Colocar os parafusos. Agora, eu já coloco os parafusos. Agora, eu já coloco os parafusos. Vamos lá. Vamos lá. O parafuso tem que ficar apertado, mas o braço tem que se movimentar livremente. Eu não vou apertar muito agora, porque depois a gente pode precisar regular aquele negócio de novo e talvez eu tenha que tirar ele da posição. Então, vamos lá. O que pode acontecer, o que eu já vi acontecer, é o parafuso chegar no fundo, você prender isso aqui e isso aqui não se mexer. Aí talvez você precise botar uma ou duas arruelas aqui no meio para você conseguir apertar o parafuso, mantendo o movimento livre aqui. Vamos fazer a mesma colocação para o freio de ventre. E aí Vamos lá. 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 Colocar os parafusos. Colocar os parafusos. Colocar os parafusos. Colocar os parafusos. Colocar o cabo dianteiro. Colocar os parafusos. Colocar os parafusos. Colocar aqui a curva do freio. E o acabamento de borracha. Colocar os parafusos. 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 Vamos lá. E aí mostrando aqui o resultado final no guidão, ficou aqui a manetezinha de alumínio. Aqui o passador, o outro lado a mesma coisa, eu reaproveitei os mesmos punhos, eu só não botei ainda a buzininha de volta no lugar, a buzina está aqui. E é isso aí. Aqui, o freio dianteiro, a mesma coisa, como eu comentei, eu vou precisar trocar a sapata e o freio traseiro. Aí o resultado final aí da instalação. Então pessoal, está aí o resultado final, o freio montado. Eu infelizmente não consegui gravar eu fazendo a regulagem final, mas basicamente, esses parafusinhos que tem desse lado e do outro lado, quanto mais você apertar, mais esse lado se afasta da roda. E aí é um ajuste finozinho para você, quando você aperta o freio, esses dois lados aqui tem que estar a mesma distância da roda. Eles podem estar um pouquinho tortes para um lado, um pouquinho tortes para o outro. Aí você apertando esse parafuso e o do outro lado, você ajusta isso. Aí é só dar um acabamento nesse frio. Eu não gosto de cortar, eu geralmente enrolo, deixo enroladinho. O dianteiro é a mesma coisa. Só que essas sapatas são tão vagabundas, mas tão vagabundas, que é da frente, quando eu fui apertar para prendê-la no lugar, a parte de borracha soltou da sapata. Sorte que eu tenho... Sorte que eu tenho aí algumas sapatas extras, eu vou aproveitar e botar umas dessas que são até maiores, elas até freiam melhor para ser maiorzinhas, e aí depois eu vou resolver isso aí. Mas é só isso aí que ficou faltando, vou trocar a sapata porque a da frente quebrou, mas já saí para dar uma volta, ficou legal, a traseira ficou perfeita, a dianteira ficou mais ou menos, é só trocar as sapatas, resolve. Então fica por aí o vídeo, como fazer uma troca completa de freios na bicicleta. E aí galera, o vídeo vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima.